Na capital das águas termais, você está sintonizando Termal FM, Rádio Comunitária de Santo Amaro da Imperatriz. Sistema da Associação de Difusão Comunitária Vale das Termas. Rádio, a serviço da comunidade. Está entrando no ar o seu programa Vamos Ouvir a Banda. Apresentação deste vosso amigo, Sebastião da Cruz. Cumprimentamos todos os nossos queridos ouvintes e começamos nosso programa de hoje com a marcha alemã Smorgan. Música 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 Ouvimos a marcha, Smorgan. Música 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 Ouvimos a marcha, Emblema Nacional. Música 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 Abertura 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 Música A banda de música de Nova Pádua nos apresenta o hino Ítalo-Brasileiro, em homenagem aos imigrantes italianos no Brasil. Música 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 Cultura Educação Como curiosidade da língua portuguesa, a palavra higiene tem sua origem na mitologia grega. Ela se deriva do nome Higéia, deusa da saúde. Hino ao Amor, de Margarit Monou e Edith Piaf Que faz parte da gravação do último CD da banda sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais Se o azul do céu escurecer E alegria na terra fenecer Não importa, querida, beverei do nosso amor Se tu és o sonho dos espelos Se os meus filhos sempre morreres Não importa, querida, amor Não importa, querida, amor Se tu és o sonho dos espelos Se tu és o sonho dos espelos Não importa, querida, amor Não importa, querida, amor Se tu és o sonho dos espelos Se tu és o sonho dos espelos Porque morrer, rei, 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 rei Se tu és o sonho dos espelos 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 Para ser admitidas em Rotary A partir de 1987 E desde então É o grupo que mais cresce Nessa organização Atualmente, mais de 1.900 mulheres São presidentes de clubes Através do mundo Em 167 países A filarmônica Terp Sikri Da cidade de Maragogipe, Bahia Nos apresenta a polaca Anitta Garcia A Átul A Átul A Átul A Átul A CIDADE NO BRASIL 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 O nosso amigo Renato Silveira, que todas as semanas nos apresenta aqui um solo de saxofone tenor, nos apresenta hoje, dessa vez com solo de clarineta, a belíssima canção, com a música The Godfather. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Toda a todos os professores e professoras educadores envolvidos na nobre tarefa da educação. Aos alunos que neste mês de fevereiro estarão retornando às escolas oferecemos a próxima música coração de estudante de Milton Nascimento. Amém. 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 Dobrado José Domingos Vieira, Senhor Deda. Amém. 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 Ouvimos o Dobrado José Domingos Vieira, Senhor Deda. Música Este vosso amigo Sebastião da Cruz vos agradece a audiência e convida-os para continuar em sua reunião com a Termal FM 98.3 Música